Vamos dar um nome a estas moléculas. Vamos começar neste canto superior esquerdo. Então, vamos começar com a numeração dos carbonos. Então, temos 1, 2, 3 e 4. Note que temos uma ligação dupla a partir do carbono 2. Assim, o nome desta molécula seria 2-buteno. 2, porque nós temos uma dupla ligação a partir do carbono 2. Butch, porque temos 4 carbonos e heno, porque se trata de uma ligação dupla. Que tal nomearmos agora esta molécula direita? Nós contamos os carbonos, 1, 2, 3 e 4. E, mais uma vez, temos uma dupla ligação a partir do carbono 2. Assim, o nome desta molécula é 2-buteno. No entanto, estas duas moléculas são moléculas diferentes. E a razão disto é porque não há rotação livre em torno de uma ligação dupla. Ligações simples têm rotação livre, mas as ligações duplas não. Desta maneira, você não pode gerar a molécula à esquerda para ela ficar parecida com a molécula à direita. Estas moléculas são isômeros um do outro e precisamos distinguir uma da outra. E uma maneira de fazer isto é colocar a terminologia cis e trans. Se olharmos para a molécula à esquerda, podemos ver que temos dois grupos metil. E estes dois grupos metil estão do mesmo lado da ligação dupla. Então, se eu desenhar uma linha aqui, é mais fácil de ver estes dois grupos metil, que estão do mesmo lado. Chamamos isto de isômeros cis. Então, nós colocamos o cis na frente do nosso nome, bem aqui. Portanto, este composto seria cis-2-buteno. À direita, quando olhamos para estes grupos metil, estes grupos estão de lados opostos à ligação dupla. Então, se eu desenhar uma linha tracejada aqui, será mais fácil de ver que eles estão de lados opostos. Assim, chamamos ele de trans. Portanto, este é um isômero trans. Vou escrever trans aqui em tálico. Portanto, temos um cis-2-buteno e um trans-2-buteno. Estas são moléculas diferentes, com propriedades diferentes. Se você usar a termologia cis-trans, você estará procurando dois grupos idênticos e você estará comparando-os. Então, vamos olhar para estes dois exemplos aqui embaixo e descobrir qual deles é cis e qual é trans. Estamos procurando grupos idênticos. Então, aqui temos um grupo etila, ligado à nossa ligação dupla, e à direita temos outro grupo etila, ligado à nossa ligação dupla. Estes dois grupos etila estão do mesmo lado da nossa ligação dupla, de modo que este deve ser um isômero cis. Na direita, temos este grupo etila e este outro em cima, e eles estão em lados opostos da nossa ligação dupla, de modo que este é um isômero trans. Tudo bem, vamos dar mais exemplos. À esquerda, temos uma molécula cíclica com aldeído. Estamos procurando dois grupos idênticos, para que possamos identificar se ele é cis ou trans. Você também pode usar os hidrogênios, certo? Não é necessário utilizar um grupo metila ou um etila. Por isso, se olharmos para a nossa ligação dupla, sabemos que existe um hidrogênio ligado a este carbono, e sabemos que há outro hidrogênio ligado a este carbono. Estes dois hidrogênios estão de lados opostos da nossa ligação dupla. Estou desenhando uma linha tracejada, para que fique mais fácil de ver. Estes dois hidrogênios estão de lados opostos. Então, falamos que este composto é um trans, e sobre este alceno tetrasubstituído à direita. Precisamos, portanto, ter dois grupos idênticos para usar cis ou trans. Aqui temos um grupo etil, e aqui temos outro grupo etil. E aqui nós temos um grupo metil e um grupo isopropila. Mas os grupos metila estão do mesmo lado da ligação dupla. Então, vou desenhar uma linha aqui, e veremos os dois grupos metila do mesmo lado. Portanto, estamos falando de um composto cis. Portanto, esta ligação dupla tem a configuração cis. Vamos comparar o desenho do lado esquerdo com o desenho do lado direito. A primeira vez que você olha para estes dois desenhos, você pode pensar que eles são isômeros um do outro, e eu poderia usar cis e trans para distinguir um ao outro. No entanto, você não pode, porque estes são apenas duas maneiras de representar a mesma molécula. Se você olhou para esta molécula à esquerda, e se você virar, você terá o desenho à direita. Assim, elas não são isômeros um do outro. Esta é a mesma molécula. E uma maneira rápida de descobrir isto é olhar para este carbono. E você pode ver que você tem dois grupos idênticos ligados a ele. Assim, você não vai poder usar a terminologia cis e trans. Este é um exemplo diferente que fizemos há um minuto atrás. Temos aqui dois grupos idênticos, que é o etila. No entanto, estes dois grupos etila não estão no mesmo carbono. Estes dois grupos estão ligados a diferentes átomos de carbono. Assim, este grupo etila está ligado a este carbono, e este está ligado a este outro carbono. Assim, podemos utilizar a terminologia cis e trans. Então, vamos olhar para a nossa ligação dupla, e vemos que estes grupos etila estão do mesmo lado da ligação dupla, de modo que este representa uma configuração cis da ligação dupla. Portanto, não podemos fazer isto aqui, porque nós temos dois grupos idênticos. E estes grupos idênticos estão ligados ao mesmo carbono. Então, vamos ver se equipeack, que podemos ver se oningen Him se ggam. Portanto, é seja ligado a você durante uma duas partes. Assim, vamos ao mesmo tempo.